Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer o vídeo aí dessa segunda-feira, dia 22 de junho Agora são meia-noite e 16, cara E a gente tá gravando esse vídeo pra falar aí de duas coisas muito bacanas Então já vai deixando aquele likezão aí se você curte vídeos de notícias do Free Fire, né mano? Lembrando que o nosso canal aí, mano, parece que não vai conseguir bater aí os mil inscritos lá no canal secundário das lives, mano Porque você sabe, né? Se bater mil inscritos lá, cara, vai ter o sorteio aí da panela Da panela melancia pra vocês, então corre lá, link tá aqui na descrição Vamos entrar aqui no Free Fire pra gente ver as novidades de hoje Galera, entrando aqui no Free Fire, servidor brasileiro Já tinha visto aqui uma novidade muito bacana e vou falar a respeito também de um outro evento aí Que tá pra chegar, né? Um modo de jogo diferenciado que a galera ainda tá lançando Já deu um spoiler aí nas suas redes sociais, nos seus Instagrams, nos Facebooks e no Twitter Mas por enquanto, galera, chegou, né? Como o GB tinha falado naquele vídeozinho lá no Instagram dele Falando que ia chegar a... Vamos falar... Ia chegar pra nós agora, né? A incubadora da Scar, né mano? Essa incubadora é a segunda vez que ela volta, ela já teve uma vez aqui E agora ela voltou, mano Só que voltou um preciinho meio salgado, eu achei Vou se tratar de um remake de incubadora, né? Primeiro giro, 60 diamantes Segundo giro, e 5 giros, 270 dimas Vamos entrar aqui, cara O evento vai durar 6 dias Que vai de hoje, dia 22 Até o dia 28, cara, tá? Se você tem predas Se você tem pedras E projetos da outra incubadora Também servem pra essa Mas os vouchers da incubadora Não vão servir pra essa aqui, tá? Por exemplo, eu tenho 5 vouchers Não vai servir pra cá Aqui você tem que gastar dimas mesmo No máximo você vai poder utilizar As pedras que você tem, né? No caso, essas pedras de evolução Quais são as Scars que estão vindo aqui, mano? Então essa aqui, ó A Scar a besta Essa principal aqui Muito bonita, por sinal Tem a Scar titã Da hora Tem a Scar paraíso A Scar inferno Nossa, que nome pesado, hein, mano? E a Scar punho de ouro, tá? Como eu já tenho essa aqui Eu não sei se ela é a primeira Essa que eu tenho aqui Eu acho que é a primeira, né? 2, 3, 4 É a primeira que eu tenho Essa aqui eu já tive Da primeira vez que veio a incubadora Eu peguei ela São muito bonitas, mano Essa aqui principalmente É bem da hora Essa Scar inferno aqui Ela é bonitona, hein? Então é a chance de você ter ela aí Se você tá aguardando uns dimas Se você tá aguardando aí Umas pedrinhas, né? Essa é a hora de você Pegar ela aí, mano Tá de volta, hein? Olha só, cara São bonitas demais, mano Essa aqui nem tanto, velho Essa aqui eu não achei tão bonita, não Mas a inferno E a besta São muito lindas, né, velho? Mas é 5 pedras, menina 5 pedras E 3 projetos, né? Essa aqui é só 2 pedrinhas E 1 projeto Essa outra aqui já é 3 Essas 2 aqui são 3 3 pedras E 1 projeto Então chegou, né, mano Eu duvidava muito Que essa Scar vinha para o Brasil Mas tá aí Ela veio, né, cara Então, contrariando Tudo que eu tinha falado aí Eu achei que essa Scar Não viria para o Brasil Mas tá aqui Eu acredito que o próximo Royale especial de arma Que venha Seja da AK Porque a AK também Já teve uma assim, né? Chegou também aqui, mano A oferta de skins de pet, mano Tá? De 22 também Até o dia 26 No caso desse evento Que já é 4 dias Pra você tá comprando aí E os pet com super desconto Aqui na loja, mano Muito da hora isso aqui Show de bola Aqui os pet Todos eles não estão com desconto Levariam o desconto O Chiba tá com 40% Essa skin aqui Tá com 60% O skin do pet panda também, mano Vários E os próprios pets também Não, aqui são skins só Os pets não estão com desconto Deixa eu ver como tá aqui Os pets aqui Os pets eu acho que não tem desconto Se não tá aí A porcentagem aqui de desconto, né? Recarga da praia Pra você pegar aí a panela Então corre lá no canal secundário, mano Batendo mil inscritos lá, ó Vai ter sorteiozinho aqui Da nova panela, mano A nova panela de malancia É a primeira panela lendária Aqui do Free Fire E por que lendária, mano? Quando você abate alguém com ela Aparece o seu nome grandão Na tela Dizendo que você abateu alguém E também Ela dá de você Equipar ela no lobby, né? Caça aos prêmios, né? A partir de 10 diamantes Tá indo até o dia 22 Então até hoje só, cara Caça aos prêmios, tá? Hoje termina Se você ainda não fez Vai lá, mano Porque eu não vou não Porque esse evento tá super roubado A menos, é claro Ó, já nem dá mais, mano Acho que é porque bugou Porque na hora que eu tô gravando esse vídeo Ainda tá o banho aqui Mas eu acho que não dá mais não Acho que era só até hoje, hein? Então quem pegou, pegou Quem não pegou Não pega mais Graças a Deus Oi skinzinha nojenta Aquela skin E as boias, galera Ainda tem ainda Acho que ainda dá de você fazer hoje ainda, né? Eu acredito que ainda vai dar de você pegar Algumas boias hoje, mano Mas o principal assunto do vídeo Era esse aí, cara E também, galera Agora eu vou falar pra vocês aqui A respeito De um novo modo Que tá chegando aí, mano Deixa eu colocar esse Dino aqui Na tela aqui Porque eu quero Vou trocar essa imagem do Dino Que vocês estão vendo aí Eu não tô afim de editar o vídeo Então eu vou só trocar ela Pra vocês verem Sobre o que eu tô falando, mano É um possível novo É um possível não É um novo modo Que a Garena tá lançando Que é esse aqui, ó Ela postou essa imagem Vocês estão vendo aí Ela postou essa imagem aqui, ó Nas redes sociais dela, mano Nas redes sociais Tipo no Facebook No Instagram No Twitter E tudo Ela postou isso aqui Perguntando se alguém sabia Que modo é esse, mano Esse aqui é o modo Rouba bandeira Como é que vai funcionar esse modo, mano? Vai ser quase igual O contra squad, né? Onde vai ser 4 contra 4, tá? E tá vendo aqui, ó Tem um dinheirinho aqui Tem um dinheirinho aqui Vai ter duas bandeiras Uma bandeira de um time E outra bandeira do outro O objetivo desse modo, cara É você pegar Roubar Capturar A bandeira do outro time Mas pra quem é criança Quem A maioria dos meus inscritos Aqui eu acho que nunca brincaram disso, mano Mas as galera mais raiz Aí sabe que o rouba bandeira Funciona dessa seguinte maneira Você tem que capturar A bandeira do seu inimigo E trazer pra dentro da sua base Sem que eles peguem a sua bandeira, tá? Então, mano Vai ser muito estratégico Muito da hora esse modo, tá? Ele provavelmente vai chegar aí Eu acho que lá pra outra semana Ou talvez pra primeira semana de julho, né? Porque até agora Ainda não apareceu nada aqui Nada referente a isso A modo clássico Salto explosivo Ah, quer dizer Vocês nem estão vendo Porque tá a imagem na frente Mas ainda não apareceu Então eu acredito Que isso aqui vai aparecer Talvez aí pra primeira semana de julho Ou finalzinho agora Ou no próximo fim de semana Talvez apareça esse modo, cara É muito da hora, mano E pelo visto aqui Que eu tô vendo esses dinheirinhos aqui Então você vai ter dinheiro Pra você comprar as armas aí, né? Mano, vai dar de fazer muita estratégia, velho Vai ser da hora esse modo Comenta aí o que você achou desse modo, beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Comenta aí se vocês já Conseguiram pegar a panela de vocês Se vocês ainda não pegaram Comenta também se você tá inscrito No meu canal de lives ou não, beleza? É isso aí, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!